O fim de semana e eu vou me divertir Convido os amigos e as tops pra sair Balada ou barzinho, não importa o lugar O que eu quero beber é uma gelada pra tomar Um whisky, Red Bull, rice ou uma marula Na noite eu bebo todas e não há quem me segura Trabalho a semana inteira e não quero nem saber Se espança, mas dois domingos meu negócio é beber Ficou meu dinheiro, fruto do meu trabalho I came in like you 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 Tchau, tchau.